Você costuma viajar bastante e fica preocupado com a conta telefônica no final do mês? Não sei se você conhece ou então se você sabe, mas nesses últimos três meses eu estou viajando bastante por causa do Entendendo iPhone, por causa dos eventos, para encontrar com os alunos e para poder passar essa mensagem de como é que você pode utilizar o seu iPhone e iPad no seu dia a dia cada vez mais. E então eu pensei, tá, por que não compartilhar essa dica de o que é que você precisa saber, principalmente quando você viaja para o exterior, para você não passar susto com a conta telefônica no final do mês? Por quê? O que é que você precisa fazer assim que você for viajar para o exterior? A primeira coisa, você vai em ajustes, depois em... Precisa fazer isso quando eu for lá em ajustes? Não, foi por causa do mosquito. Eu vou fazer de novo, você vai em... É uma nova forma de... Bora, pode ir? Pode. Você vai em ajustes, celular e dados de celulares, você vai desativar. Por que é que você tem que desativar? Porque quando você está no exterior, o que deixa a sua conta telefônica realmente cara é o 3G e o 4G que você fica utilizando se você deixar essa funcionalidade de dados celulares ativa. E o que é que você faz? Vai viajar para o exterior, você desativa dados de celulares. E com isso, o que é que você consegue fazer ainda? Se você tem, se você ligou para a sua operadora e pediu para deixar o voz ativo que é para você fazer ligações como também você receber ligações porque é bem mais barato quando você deixa somente essa parte ativa você consegue dessa maneira. Você então desativou o 3G e o 4G que é o que deixa realmente a conta de telefone cara e o que é que você faz? Você deixa ativado somente a parte de voz. Mas se você, não Marília, eu não quero utilizar nada eu quero somente usar a internet quando eu chegar em lugares tipo no hotel, ou então em um restaurante ou então em algum outro ambiente que eu tenho somente a Wi-Fi. E você não quer também usar, no caso, o voz. Você não quer nem receber, nem fazer ligações porque você simplesmente não quer fazer esse tipo de contrato com a sua operadora. O que é que você faz? De maneira simples e rápida, você coloca o seu telefone em modo avião. E quando você chegar no hotel ou então em qualquer outro ambiente você vai em ajustes Wi-Fi e entra na Wi-Fi daquele local. E assim você vai conseguir acessar a internet, vai baixar os seus e-mails, vai poder fazer ligações via WhatsApp, vai poder baixar o seu WhatsApp e diversos outros aplicativos que você pode utilizar nesse momento. Em falar em aplicativos, tem alguns aplicativos e ideias interessantes que é bom você sempre observar quando você vai viajar. É até um assunto para um outro vídeo, mas algo básico que você pode pensar sempre que você for viajar é você ter o Google Maps, porque tem uma parte que você consegue deixar o mapa em modo offline. Então você entra em um local, você carrega aquele mapa e depois você utiliza ele em um outro momento. Tem também o TripAdvisor, que você pode ver os melhores restaurantes que você vai em um determinado local. Então procure aplicativos e até vai ser uma próxima dica de aplicativos de viagem, o que é que você normalmente faz quando você vai viajar. Mas o foco aqui agora é outro, é você vai viajar e não quer ter susto com a sua conta telefônica, o que é que você vai fazer? Você vai desabilitar o 3G e o 4G, que no caso são os dados, é o que deixa a sua conta realmente cara. Se você quiser utilizar a parte de voz, você só desativa dados celulares, como eu mostrei no início do vídeo e você consegue ainda utilizar para fazer ligação. E se você somente quer utilizar o Wi-Fi, você coloca o seu telefone simplesmente em modo avião. E agora, o que eu realmente faço e que eu aconselho, eu não consigo ficar sem internet, depende só de alguns lugares que chega para utilizar o Wi-Fi. O que eu aconselho você fazer é, assim que você pousar, você vai em alguma operadora local, no caso nos Estados Unidos você pode ir na Verizon, você pode ir na T-Mobile e você faz o pacote de dados como se fosse um pré-pago, só de dados. E assim você fica com a internet veloz e com uma quantidade muito boa para você utilizar tranquilamente durante a sua viagem. E assim você fica com a internet o tempo todo. E não somente quando você chegar em determinados lugares. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, curta, comente, compartilhe com seus amigos. E se você gostou de algo específico, o que é que você faz, não deixe de deixar o seu comentário logo aqui abaixo, que é muito importante para mim. Por hoje é só e até a próxima. Ah, e se você viajou, ou então há muito tempo, ou então há pouco tempo atrás, e você passou por alguma situação que você quer compartilhar, comente aqui embaixo, como algum país que você teve algum outro detalhe para você comprar o pacote de dados, ou então alguma situação em específico, comente e compartilhe aqui abaixo, para que eu possa saber e também possa interagir com você. e quem sabe eu poder lhe ajudar de alguma maneira. Estou esperando você comentar.